Carlos Alexandre continua vendendo o disco como nunca. É um grande artista que partiu muito, mas muito depressa. Com apenas 33 anos de idade e um sucesso permanente. Aí está mais uma vez para atender o impressionante número de cartas de todo o Brasil. Sem dizer nome de ninguém e qualquer cidade. Porque há uma média de 300 cartas semanais pedindo Carlos Alexandre no Bolinha. Mais um momento de emoção, mais um ídolo popular no clube do Bolinha. É difícil aprender como viver sem ter você. Não é fácil, mas eu vou te procurar. Amanhã eu falo tudo, eu vou te abrir meu coração. Se você me der, ouvidos vai mudar de opinião. Faça o que você quiser, diga o que você quiser. Tudo bem, você tem toda a razão. Amanhã eu não vou particular. É todo meu amor que te pede pra tentar. Amanhã quando se encontrar. Entrega os contos pra você voltar. Amanhã peça desculpas. Até por coisas que não fiz, abro mão do que você me fez passar. Se você me der um tempo, pra poder me explicar. Amanhã eu te convenço a voltar. Amanhã eu falo tudo, eu vou te abrir meu coração. Se você me der, ouvidos vai mudar meu opinião. Faça o que você quiser. Fica o que você quiser. Tudo bem, você tem toda a razão. Amanhã eu não vou particular. Vazila, é todo o meu amor que pede pra tentar Amanhã, quando te encontrar Entrego os pontos pra você voltar Amanhã, eu não vou vacilar É todo o meu amor que pede pra tentar Amanhã, quando te encontrar Entrego os pontos pra você voltar